A preparação para a segunda rodada da Copa do Nordeste continua aqui no Ceterinho do Galo, tarde de reunião com o Departamento de Saúde e Performance do CRB. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. E com treinos comandados pelo técnico Daniel Paulista, tanto na academia quanto aqui no Campo 1. A CIDADE NO BRASIL A próxima partida do CRB será neste final de semana, no domingo de Carnaval contra o Fortaleza, às 4 horas da tarde, no estádio Rei Pelé. Os ingressos para a partida já estão disponíveis. R$10,00 para a arquibancada alta, AGA, R$20,00 para alta curva e R$70,00 cadeiras especiais. Fala nação regatiana, aqui quem fala é hereda. Estou passando aqui para convocar vocês a este jogo de domingo contra o Fortaleza. Vamos curtir o Carnaval lá no jogo. Não deixem de comparecer, nós jogaremos por vocês. Beleza?